e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse brigadeiro aqui que muitos chamam de bicho de pé e não vai precisar nem de creme de leite não vai precisar de leite condensado e muito menos e ao fogo é muito rápido fácil de fazer e você pode fazer para sua visita sua festinha de aniversário ou até mesmo para as festas do final de ano aí então pega a caneta e papel e anota-se um gradiente você vai precisar apenas de duas caixinhas de gelatina do sabor que você quiser eu escolhi o morango né e nós vamos precisar aqui de seis colheres de leite em pó pode ser da marca que você quiser tá e nós vamos precisar também de 50 ml de leite e também não tá aqui na tela mas nós vamos precisar de duas colheres de açúcar tá bom então vamos lá vamos para o modo de preparo você vai ver como que é fácil fazer primeiro nós vamos colocar aqui numa tigela seis colheres de leite em pó seis colheres generosa você pode fazer com leite ninho pode fazer da marca que você quiser desde que seja leite em pó e depois que eu coloquei aqui as seis colheres eu vou acrescentar aqui as duas gelatina eu peguei essa daqui de morango você pode fazer de limão pode fazer de framboesa pode fazer groselha pode fazer do jeito que você quiser e depois que acrescentei aqui os dois e as duas gelatinas eu vou acrescentar aqui as duas colheres de açúcar e aí ó duas colheres de açúcar somente e vamos misturar e depois que a gente misturar o que que a gente vai fazer misturou bem ó ó sabe aquele 50 ml de leite nós vamos colocar aos poucos a gente não vai colocar tudo não vamos colocar aos pouquinhos talvez nem precisa de usar tudo e vamos acrescentar aqui um pouquinho ó e nós vamos mexer tá vendo como é que ele vai pegando uma cozinha legal vai ficando vermelhinho vamos mexer se precisar de colocar um pouquinho a mais nós vamos colocar aí ó vamos acrescentar mais um pouquinho vai chegar uma hora nós vamos ter que mexer com a mão não tem jeito tem que mexer com as mãos apesar que também a gente não vai vender não vai dar para ninguém vai ser para o consumo nosso mesmo aí ó depois que a gente misturou bastante agora vou ter que mexer com as mãos para chegar numa certa aqui ó se precisar também de colocar um pouquinho a mais de leite em pó se não tiver chegado no ponto que tem que tá desgrudando totalmente tá ficar fácil de eu camai tá vendo tem que chegar nessa consistência aqui ó mas assim tem que tá assim ó lisinha pronto para você enrolar aí você vai rolando e pode empanar ele ou num açúcar colorido eu vou empanar ainda aqui no no leite em pó mas você pode passar no granulado é igual falei no açúcar colorido tem um açúcar que ele é colorido eu vou passar aqui no leite em pó mesmo e aí depois que eu passar no leite em pó eu vou colocar ele na peneira vou dar uma peneirada para dar um acabamento zinho mais legal a gente tirar aquele excesso do leite em pó você dá uma peneiradinha assim para ficar mais bonitinho e eu quero deixar um abraço aqui para alvanice santos lá de salvador bahia que acompanha o nosso canal aqui legal um abraço e alvanice e obrigado por nos acompanhar aqui enquanto isso você já se inscreve no canal ativa o sininho para não deixar uma notificação do próximo vídeo tá bom e tá pronto aqui o nosso brigadeiro eu vou decorar aqui com cravin é você pode ver que alguns aqui eu usei o granulado colorido e pessoal vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo do de desse book aqui tá trufas lucrativas você quiser trabalhar com trufas e se você também quiser trabalhar com geladinho gourmet vou deixar o link desses dois e-books aqui em baixo e agora chegou aquela hora que eu mais gosto que a hora da degustação agora eu vou experimentar para ver como é que ficou olha aí que legal ficou muito bom muito saboroso olha como é que fica por dentro e olha aí então já que você anotou a receita você fazendo a sua casa volta aqui deixa nos comentários aqui me fala como é que ficou aí o seu brigadeiro o famoso bicho de pé como todo mundo chama muito obrigado aí pela sua audiência nos acompanhar e até o próximo vídeo valeu e aí